E tem mais, Nélio, às vezes o empresário ele acha que, ah, eu tenho que pegar uma pessoa super competente, com muita experiência esquece isso eu tenho que me preocupar com pessoa de valor, cara pessoa legal porque pessoa de valor eu ensino competência agora, pessoa que só tem não estou dizendo que pessoa competente não é bom, claro que é bom mas a pessoa que só tem competência e não tem valor, eu não consigo ensinar valor, cara se você me disser assim, ah, o fulano sabe ensinar valor me apresenta, vou ter que aprender com ele, mas eu não vi jeito de ensinar valor, né é uma coisa que vem de dentro, né claro, ela tem que trazer de casa traz de casa o valor agora a competência eu ensino, apertar os botões ali do PDV eu ensino ser simpático eu ensino, conversar eu ensino eu repor mercadoria eu ensino mas ter valor eu não consigo ensinar